Previsão do Tempo. Oferecimento multividros, abertura em alumínios, vidros temperados, box para banheiros, vidros reflexivos e laminados, espelhos e persianas. Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa, 120 Centro de Erechim. Olá, muito boa noite a você que acompanha a Previsão do Tempo aqui pela TV Bom Dia. O domingo deve ser de muito sol em Erechim e toda a região do Alto Uruguai. Os termômetros devem chegar em toda a região com máximas até 35 graus e as mínimas no início da manhã devem ficar em 19 graus. Em Erechim, a temperatura mínima será de 19, já a máxima chega a 34. Em Faixinalzinho, a mínima 19 e a máxima 35 graus. Em Quatro Irmãos, a mínima registrada deve ser de 19 graus e a máxima de 34. Fique atento com as mudanças climáticas. Essa foi a Previsão do Tempo aqui da TV Bom Dia. Previsão do Tempo. Oferecimento multividros, abertura em alumínios, vidros temperados, box para banheiros, vidros reflexivos e laminados, espelhos e persianas. Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa, 120 Centro de Erechim. Tchau. Tchau.